Continuando então aí, o último movimento para dizer qual é? Ó, é isso mesmo! O pai dos movimentos reverberados, o nosso movimento base, mais importante da dança do ventre, que é o time! Eu tenho uma verdadeira paixão pelo time, quem me acompanha ele sabe, eu adoro o time! O time, gente, eu treino todos os dias, sem exceção! Todo mundo fala, nossa, mas eu tenho um time muito solto! Ele é solto, porque eu treino todo dia! Se eu treinasse todo dia, ele não seria tão solto assim, tá? Hashtag fica a dica, hashtag chega de cupinha! Então, vamos lá, para fazer o time, distância do pé que vocês já conhecem, o nosso vereiro que ele vai fazer o quê? Dobrar frente e trás, frente e trás! Vou fazer de lado aqui para vocês verem, ó! Pé de todo o chão, distância que a gente já conhece, E vai ao bem lá, ó! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, sete, oito! Ó, de todos, vai dobrar, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, cinco, seis, sete, oito! Mais uma vez aqui, ó! Mais uma vez aqui, ó! Vai dobrar! Dobrando o joelhinho! Isso! Sente aí, dobrando o joelhinho! Deixa o quadrinho bem soltinho! Se quiser, coloque um pouco de tono muscular aqui no abdômen, para você não ficar com a parte de cima toda solta na hora que a gente começar a acelerar! Joelhinho aqui, deixou o quadrinho bem solto! Esquece do quadrinho! Deixa o quadrinho soltinho, preste atenção no seu joelho em frente e trás, e vai acelerando! Ó! Vai acelerando, vai acelerando! Você que está usando aí, ó! Um chale, um lenço, não importa! O mexaco, o vestibol, as beiradinhas agora tem que começar a balançar! Acelera aí, na troca dos joelhos! Ó, de lado aqui, acelerando na troca, deixa eu ficar com a gente de agama, ó! Acelerando na troca aqui, ó! O estilo já vai acontecendo! Deixa o quadrinho bem soltinho, virando aqui ao contrário, deixa eu ficar aqui em diagonal aqui, ó, para vocês verem o joelho, ó! Distância assim, a luitinha! E um, dois, três, quatro! Acelera, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, três, quatro,六, sete, oito! E um, dois, três, quatro, sete, oito!